Por que o Avigate Sevenfold demorou 7 anos para lançar o seu novo álbum? Duas palavras explicam isso, pandemia e perfeccionismo. A parte lírica do álbum começou a ser feita em 2019 e durou até meados de 2020. Isso dificultou bastante a produção do álbum porque quando a banda foi para o estúdio, lidou com as restrições de Covid e não estava conseguindo gravar da forma que eles queriam. Entrevistas da banda na época, principalmente o Demi Shadows, ele falou diversas vezes que a parte da orquestra estava tendo dificuldade em ser gravada porque os músicos não poderiam ficar a menos de um metro de distância. Isso fazia com que os instrumentos não soassem de forma unificada. Poxa, orquestra, né? Outro detalhe bastante importante é que o mixer da banda, o Andrew Wallace, já é um senhor de idade e ele não poderia fazer viagens para muito longe. E o Avenger também não queria que ele se arriscasse naquele espaço fechado do estúdio. Então a banda falou tipo, vamos esperar e vamos lançar quando a gente quiser. E foi o que aconteceu. E o Avenger depresou por esse perfeccionismo em deixar o álbum conforme eles queriam. E o álbum só foi concluído no final de setembro do ano passado. E a banda divulgou recentemente um trecho na música Game Over, uma pegada bem trash. Eu particularmente senti como se estivesse ouvindo Slayer. Saudades. E após um período de sete anos, estamos a três dias do lançamento oficial do álbum Life's Butter Dream, que será lançado na próxima sexta-feira. E já temos dois singles lançados, Nobody e We Love. Nunca crie expectativas no bom sentido quando a Avenger for lançar uma música nova ou algo novo, porque você pode se frustrar. Deixe que o novo surpreenda, não crie expectativa à toa. Tamo junto.